Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 2 de agosto, 2 de setembro. 2 de setembro, uma quinta-feira, dia do repórter fotográfico. Aquele que corre atrás da melhor imagem para você ver no conforto do seu lar. Pelo jornal impresso, pela internet, ou até mesmo, no caso da TV, dos vídeos, é um repórter cinematográfico. Mas vamos para hoje do fotográfico. Eu posso me considerar inserido nessa categoria por conta dessa atividade que a gente exerce. O JC tem fotografias, tem vídeos e tem fotos. E eu fazendo uma avaliação dessa nossa trajetória, principalmente agora que a gente está prestes a completar 8 anos do JC 24 Horas. E eu sou muito grato a Deus pela evolução que a gente teve. Evolução mental, em termos práticos. Vou já dizer porquê. Em 2007, a gente fez um jornal impresso, Justiça e Cidadania, que deu oreja ao JC, onde a gente colocava fotografias sem maquiagem. Do jeito que o fato acontecia, a gente rasgava. Causou impacto, mas foi necessário na época. E teve um efeito positivo. A gente conseguiu chamar a atenção das autoridades. E algumas coisas aconteceram no combate ao crime naquela época. O tempo foi passando e já agora, na época do JC, houve também uma evolução da nossa parte. E eu agradeço a Deus por isso. Vou já dizer como. Quando as pessoas ligavam, JC, teve um acidente e tal. A gente ia no local do acidente. Fazia as imagens do local. Claro, na hora que a gente chegava, a primeira coisa que a gente fazia era saber se ligaram para o SAMU e se foram atendidos. Eu seria um imbecil se eu usasse o celular para filmar assim antes, saber que o SAMU estava a caminho. Certo? Mas aí quando eu vi crianças se manifestando. Ah, já estou cedo, já estou cedo. Crianças de todas as idades. E crianças já da terceira idade. Um bocado de menina de 80, de 90 anos. Dizendo, olha, rapaz, seu trabalho. Aí eu me policiei em relação ao que eu filmo. Porque eu tenho que pensar em quem está em casa. Então hoje, nessa situação desagradável de acidente, quando alguém diz, olha, teve um acidente e tal. Aí vem ali para o local. Porque no local você vai filmar alguém caído. Esperando o SAMU. E geralmente a população na angústia, dizendo que o SAMU não vem, o SAMU não vem. Imagina quem está em casa vendo aquilo ali. E é parente de quem está acidentado da vítima, né? Então qual o nosso procedimento hoje? Ao invés de ir para o local, a gente vai para o hospital. No hospital a gente registra a chegada da vítima. Deixa vocês bem informados. E para a família, saber que a pessoa está chegando no hospital são dois sinais confortáveis. Primeiro, de que está vivo. Segundo, que está sendo atendido. Então, essa mudança de postura, de comportamento, de ação, eu considero uma evolução no nosso trabalho. Mas essa evolução eu devo a vocês. Aliás, abaixo de Deus, vocês. Você que está bem assistindo. É tudo na vida do JC. Tudo, tudo. Se eu pudesse, cada pessoa que manifesta dando um bom dia eu responderia a todos. Mas pode ter a certeza que eu sou muito grato a vocês. Sou tão grato que abro mão de muitas coisas para não tirar a qualidade do nosso trabalho. Mas isso eu faço por amor a esse trabalho. Não é à toa que quando nós começamos, foi amigos do portal. É claro que no início aquilo que causou uma certa estranheza. Quero começar a reportagem com um negócio de amigo. Hoje, graças a Deus, como diz no popular, caiu na graça das pessoas. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Deusinho Coelho está dizendo aqui, bom dia. Deise Batista está dizendo, desejo que seu trabalho cresça cada dia mais. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deise. Alexandra Soares, bom dia. Lea Azevedo, bom dia. Um abração. E quem mais aqui? Muita gente, graças a Deus. Luan Pimentel. Muito obrigado. Gente, só para encerrar, parabenizar todos os repórteres fotográficos. Desejar boa sorte nessa difícil missão de levar a melhor imagem, por pior que seja o fato, para a pessoa que está em casa, levar essa imagem. Então, é uma missão difícil. Quero parabenizar todos os profissionais dessa área, os repórteres fotográficos. Pedir a permissão para me inserir nesse meio. Deusinho Coelho está dizendo, você é a voz do povo, já está dizendo, ô Deusinho, muito obrigado, rapaz. Você aumenta a minha responsabilidade com essa sua manifestação. Então, é isso. Parabenizar todos os profissionais dessa área. Pedir a Deus que abençoe cada vez mais eles em suas missões e nas suas vidas particulares. E lembrar, dia 13, 8 da noite, eu espero você no Facebook e no YouTube para conhecer um pouco da nossa história e ouvir muita música, música boa e se divertir, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 Horas com você. Tchau. Tchau.